Salve, salve pessoal, Paulo da Paz na Por Nossa Democracia dos canais Paulo Andrade Castro, Lula Livre por Democracia e Resistência por Democracia. Pessoal, olha o que nós temos em tela aí comprovado, Lava Jato de Moro e Deltan é criminosa Essa comprovação, ela já vem há muito tempo, mas agora ela vai ficando mais evidente Agora mais recentemente, em uma perícia no sistema da Aldebrecht na WebDay, fica evidenciado que aqueles arquivos que eles usaram para tentar incriminar o Lula, é importante dizer que nos arquivos não aparece absolutamente nada incriminando Luiz Inácio Lula da Silva mas que foi utilizado não só para tentar incriminar o Lula foi utilizado também em processo de vários outros réus o que vai fazer com que, em um determinado momento caia toda por terra a Lava Jato de Curitiba Antes de irmos diretamente ao que eu vou trazer nesse vídeo para vocês eu gostaria de pedir a vocês, se inscrevam em nosso canal aperte o sininho para receber nossas notificações e passe este material adiante Pessoal, nós estamos aqui com a matéria de ontem do Conju, um dos maiores especialistas jurídicos deste país Essa matéria tem o seguinte título que eu já vou discordar dele Arquivo da Aldebrecht que incrimina o Lula tem data posterior à apreensão na Suíça Desculpa pessoal, esse título de vocês está totalmente equivocado não existe nada no arquivo da Aldebrecht que incrimina o Lula Eu analisei detalhadamente os laudos apresentados tanto pela Polícia Federal como os laudos da Defesa e o que a gente pode constatar é que os caras fizeram uma apanhadinha para tentar mostrar que compraram de forma ilegal o tal do terreno que teoricamente iria para o Instituto mas em nenhum momento existe o nome Lula Todos nós sabemos que eles compraram por meio de caixa 2 o terreno Eles pretendiam utilizar esse terreno para dar golpe em outras empresas O que eles tentaram fazer foi comprar um terreno que custava 5 ou 6 milhões aumentar o preço desse terreno para quase 12 e passar esse valor para as empresas que teoricamente iriam formar um pool para doar esse terreno para o Instituto Lula Em nenhum momento o nome do Lula esteve relacionado com isso Foi algo pensado entre eles Isso é o que demonstra toda a cadeia probatória Mas para que é importante essa matéria aqui Que o Conju traz com esse título que eu discordo do mesmo É o seguinte Essa matéria mostra pessoal Que aquele material do sistema Amar Web Day Que o Ministério Público Federal disse com todas as letras Que tinha vindo da Suíça É mentira É uma ação criminosa para incriminar Não só o Lula Mas várias outras pessoas nesse processo Aquele material na verdade ele primeiro veio da Suíça para Odebrecht E ficou na mão da Odebrecht por mais ou menos um ano Lembra aqui do Tacla Duran Que também afirmou que os caras estavam mexendo no programa Então todos sabiam disso Inclusive o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol E nunca fizeram nada para impedir a utilização dessas provas criminosas contra os réus Lembrando Por que eles fizeram isso? Porque queriam prender o Lula Se não fosse o Lula Eles não teriam permitido esse tipo de aberração Vamos fazer o seguinte Você não está acreditando no que eu estou falando não? Vamos ver um trecho aqui do que disseram os peritos da PF A respeito desse arquivo Amar Web Day Abre aspas para o perito da Polícia Federal Não Tudo bem O cara está dizendo assim Eu vou te entregar o sistema com os registros Aí ele vai lá e muda os registros todos e entrega o sistema Pode? Claro que pode Claro O sistema é dele Diz um perito da PF em trecho da transcrição Em outra parte da conversa Ele afirma que Ele afirma que Pasme Está provado que o arquivo que foi gerado lá Inclusive tem arquivos com datas posteriores às apreensões Que a gente mostra que foram gerados pela Odebrecht O Moro sabia disso O Deltan sabia disso Mas isso para eles Não tinha importância alguma Vejam pessoal Se os caras tinham como manipular isso É porque eles estavam rodando o programa Quando ele dizia o tempo todo Que os caras não estavam conseguindo rodar Que eles nunca rodaram É mentira Os caras tinham como rodar e rodavam E manipulavam aquilo ali Só que vejam bem A situação era tão canalha em relação ao Lula Que eles não tinham nada lá para juntar Então o que é que eles fizeram? Eles pegaram o pedaço de acordo que eles fizeram Lá com uma tal Beluga Com uma tal de Vermonte E juntaram tudo para dizer que aquilo ali Foi em relação ao terreno para o Instituto Lula Mas eu já tenho ouvido vários vídeos aí Vocês já assistiram O próprio Marcelo Odebrecht Dizendo que o Lula desistiu do terreno Como assim? Um terreno que teoricamente custava 12 milhões? Que corrupto é esse? Que desiste de uma propina gigantesca dessa? Só na cabeça de pessoas criminosas Que querem porque querem criminar alguém Para isso prosperar Agora pessoal Tenho para dizer a vocês o seguinte Está chegando o fim da Lava Jato E por quê? Por causa disso aqui Olha essa reclamação aqui Essa reclamação Eu já falei sobre ela com vocês Na nossa live O último dia que eles tinham marcado Foi dia 18 do 2 Para essa reclamação ser julgada E aí os caras vão tirando isso Mas aquilo que parecia ser ruim para a gente Pode até ter sido muito bom Por quê? A defesa do ex-presidente Lula Acaba de peticionar Juntando a esta reclamação Essas novas provas conseguidas Contra a Lava Jato O Moro e o Deltan da Lagnol Mostrando que eles o tempo todo Armaram para prender Luiz e Lácio Lula da Silva Meus amigos Como vocês podem ver aí Isso aí estava marcado para o dia 18 Agora nós temos que esperar Vejam que essa petição é de ontem Nós temos ali Concluso ao relator Petição Dia 3 Juntada Concluso ao relator E significa o quê? Eu tenho aqui todas as decisões Do ministro Fachin Em relação a essa reclamação Ele tem trabalhado junto com o STJ Para tentar protelar isso aí Ele já botou isso para julgar Já tirou Já permitiu o Lula acesso ao sistema Depois voltou atrás A defesa do Lula recorreu Ele colocou de novo para julgamento Mas não está entrando em pauta Mas vai entrar E quando entrar Com esses dados Eu posso garantir a vocês A segunda turma Ela vai ter um abacaxi gigantesco na mão Porque essa perícia mostra Que essas provas utilizadas pela Odebrecht Elas não servem para absolutamente Condenar ninguém E o que é que isso significa? Significa comprovar aquilo que eu já dizia em 2017 Os crimes da Lava Jato contra o Lula Eram tão asquerosos Que iria chegar um determinado momento Que por causa daqueles crimes Até os verdadeiros culpados Poderiam sair impune dessa operação Está tudo caminhando para isso Eu não vejo como a segunda turma Pode simplesmente ignorar Uma coisa tão robusta Aliás, quero dizer a vocês Que na última decisão do Fachin Ele passa lá Duas páginas Só tentando se explicar Tentando fundamentar Porque ele sabe Que não há mais o que dizer a respeito disso Ele sabe que os crimes cometidos Contra Luiz Inácio Lula da Silva São crimes que não vão passar despercebidos E ele sabe muito mais Que esses crimes cometidos contra o Lula Vão simplesmente aniquilar A Lava Jato de Curitiba Hoje dia 3 tem segunda turma Muito provavelmente eles não vão julgar isso Mas em determinado momento eles vão julgar E na hora que eles julgarem Acaba a Lava Jato Por causa de gente como Sérgio Moro E por causa de gente como Deltan Dallagnol Que agiram o tempo todo à margem da lei Mesmo sabendo que poderiam no futuro Anular tudo Muito obrigado a todos vocês Hoje às 21h na nossa live Política com vocês A gente vai estar tendo a honra de receber Um convidado especial Diretamente dos Estados Unidos Para a gente estar tratando da superterça Vai ser muito bacana Aguardo todos vocês Tchau